A CIDADE NO BRASIL Vai sonhando com sua lavoura e acorda disposto e vai lá conferir Se é tempo certo ele planta chuva, molha a planta pra ela crescer Um caboclo nunca se esquece fazendo suas preces para agradecer Passarada gojeia contente atrás da semente ou formiga de asa Se encontra vão encher o papo, banquete no mato para a passarada As formigas saem em correção atrás dos insetos que a vida mais mata Eles fogem atrás da saída ou perdem a vida ali mesmo na mata Chuva é vida para a natureza, também abastece os nossos lençóis Forma rios, mata a nossa sede e dão vida, nos deixa alimento pra nós Chuva molha refresca o sertão, levando a riqueza para o labrador Se não chove fica ressequido e os campos sofridos em vida e sem cor Sapo canta, espera da chuva e alçar a cura, traz pode também Crom de barro termina sua casa, espera da chuva que logo já vem Sem espera pra esse verão, o início da chuva que enche as represas Pra gerar enorme estupina, gerando energia e trazendo a riqueza A história que eu vou contar deixa gente arrepiando Este fato aconteceu há muito tempo passado Uma mulher pobrezinha vivia no povoado Com sua única filha, o que restou da família O fruto de um bem amado A pobre mãe disse a filha, olhando no calendário Hoje é um dia especial, você faz aniversário A menina disse a mãe, já está no meu horário Quando eu voltar da escolinha, quero um bolo mamãezinha Pra fazer aquele bolo, a mãe pegou a pensar Uma grada minha filha, sem nada posso comprar Só Deus e Nossa Senhora poderá me ajudar Mas quem tem fé nunca erra, prepara um bolo de terra Foi no forno pra assar Nisso chegou uma velhinha A mulher mandou entrar Pedindo um copo com água Então ela foi buscar Quando voltou com água A velha pôs-se a falar Veja como está cheirando O bolo que está assando Cuidado pra não queimar A mulher disse ao milagre Abraçou a velha chorando Pois era um bolo de terra Que no forno estava assando Pra festa de aniversário Da filha que tanto amo A velha disse não chora O pedido da Senhora Jesus estava te escutando Parei um instante na vida Num lugar de mataria Conversei com a mata virgem Foi em plena luz do dia A mata falou comigo Sobre as dores que sentia A tristeza lhe consome Falou que o bicho homem Tem lhe causado agonia Ouvindo a voz da mata Até chorei de emoção Ela foi me revelando A sua situação O homem está destruindo A minha vegetação Hoje minha voz reclama Estou pedindo ao Ibama Para me dar proteção Sou a fonte de ar puro Mas ninguém tem me escutado Estou sendo destruída Pelos golpes do machado Empunhando motosserra O homem tem me atacado Cada tronco demolido Cada tronco demolido É um filho meu querido Que está sendo assassinado Enquanto o homem me ataca Eu estou lhe protegendo Dando sombra Dando frutos Mas a força estou perdendo Eu nem sei mais quanto tempo Eu vou continuar vivendo Minha sorte foi lançada Breve as grandes derrubadas Acabaram me vencendo O homem foi sem verdade E comigo só fez guerra Eu morrendo Acaba a vida E a raça humana se encerra Onde as bombas nucleares Destrói até quem não erra O homem tirou minha vida Já estou dando a despedida Adeus meu planeta Terra Eu deitei de madrugada Com a cabeça atordada E o peito cheio de sarro Antes de dormir ainda Eu tomei mais uma pinga E acendi mais um cigarro A pinga desceu queimando A fumaça foi entrando Eu prestei bem atenção Escutei quando a cachaça Conversava com a fumaça Pertinho do coração A pinga com imponência Contou sua procedência Disse que era interiorana Dizia pra sua amiga Eu sou de família antiga Minha mãe se chama Cana Eu nasci numa engenhoca E gosto desses bobocas Que me beijam toda hora Mas quem comigo se ilude Vai perder sua saúde E morrer antes da hora Depois da dor na cachaça Quem falou foi a fumaça E dizia sorridente Eu sou filha do tabaco O sujeito que eu ataco Logo vai ficar doente Sou amiga da bronquite O cara que me admite Vai ter um triste fadário Mas se ele gosta de mim Pois então que seja assim Ninguém manda ser otário Depois que elas conversaram As duas se separaram Trocando aperto de mão A pinga subiu depressa E a fumacinha perversa Foi pra dentro do pulmão Não sei se eu tava sonhando Eu vi o mundo girando E comecei a tossir Meio vivo e meio morto Senti tanto desconforto E não pude mais dormir Aquele assunto sem graça Do fumo com a cachaça Estava me perturbando Comecei a ficar com medo Levantei cuspindo azedo O dia estava aclareando Assim que me levantei No quarto me ajoelhei Falei com Deus nosso Pai Jurei por Nossa Senhora E torno dizer agora Não fumo e não bebo mais Vou contar o que aconteceu Com um rico fazendeiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Na parecida do norte Que é a terra do Romeiro Na igreja entro acabado Neste meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muito me cruzeiro Ele teve uma resposta Sem demora ali no meio De um velhinho religioso Que lhe deu este conselho Na parecida do norte Nós devemos ir de jeito No coitado do velhinho Ele já surrou de rei Quero mostrar pra você Que de nada não receio Saio daqui no meu burro Só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã cedinho Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refugou Sua espora sangradeira Sem piedade funcionou O burro foi judiado Mas na igreja não entrou Que o dono não respeitava Seu burrão a respeitou Nesta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu um corcove O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A arma do fazendeiro Com certeza não salvou Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada ferradura Lá na escada ficou Toda vez que eu faço moda A passarada gojeia Até as aves noturnas Cantam mais pra lua cheia E a lua agradecida Muito mais ainda clareia Bem a viola afinada Canta igual uma sereia E o meu sertão vai sorrindo Enquanto a gente ponteia Enquanto a gente ponteia Sou parte desse quadro E a sorte me presenteia Sou filho da natureza Mas me sinto um grão de areia Diante de tanta beleza A minha mente vagueia Por que será que ainda existe gente que odeia Sabendo que nesse mundo Só se colhe o que semeia Só se colhe o que semeia Cega que Deus existe É cego e se desnordeia Eu sinto a sua presença em tudo que me rodeia Do bramido da cascada No bramido da cascada Ao zumbido das abeias No ribeirão de água limpa Que no vale serpenteia Até o ar positivo Que recorre nas minhas veias Lá fora a luz do luar No rancho luz de candeia A orquestra da natureza Vem tocar na minha aldeia Por o tal canta na mínima E o caboré na colcheia Sei que Deus é sertanejo E a minha fé não bampeia Glória ao Pai no meu sertão Na cidade a coisa é feia Certo dia aquela cidade Virou reportagem que causou espanto Um bandido armado até os dentes Batiu de repente a agência de um banco Ele fez de refém o gerente E também os clientes que ali se encontravam Mandou que todos se deitassem Se alguém contrariassem Deitavam na bala A polícia então foi acionada Pra essa jornada muito perigosa Comandante era um jovem tenente Sinurão e valente de boca prosa O tenente reúne os seus homens entre eles O nome de uma policial Pra essa tiradura de lítio O erro não existe O disparo é fatal Demidiado o banco foi cercado E todos os soldados já de prontidão Ordenou que ela posicionasse E só o atirasse por precisão Enquanto o bandido agitava Ela posicionava com tranquilidade Com a arma firme na mão Pra tirar é questão de necessidade Do lado de fora do banco Muita gente entrando com a situação Enquanto o tempo passava A coisa complicava Aumentando a tensão Um disparo e um grito se ouviu O assaltante caiu Sem vida no chão De repente uma correria Os reféns saíam Em meio a confusão O tenente parabenizou A policial apertando sua mão Foi alívio pra cidade inteira O bandido topeira Acabou num caixão Os reféns saíram A tristeza molhada A ação foi bem sucedida Porém a ferida em mim vai ficar A missão foi cumprida Eu pensei Mas o tiro que dei Parou meu coração Eu fiz tudo em nome da lei O ladrão que matei É meu próprio irmão Já tive fase na vida Que quase fui a falência Em negócios de família Andando na decadência Dinheiro e mulher bonita Só na mão da concorrência Tive que usar cautela Mas valeu a experiência Eu dei a volta por cima Mostrei minha competência Quem queria ver meu tombo Hoje me pede clemência Quando quer falar comigo Tem que marcar audiência Eu lutei honestamente Cresci dentro da decência Enfrentei dificuldade Nunca tive desistência Quem me chamou de coitado Hoje chama de excelência Quem luta com fé em Deus Nunca perde a paciência Quem condena um falso amigo E age na sua ausência A língua do invejoso É pior que a gente pensa Não passa de inimigo E nega a sua ofensa De longe é um perigo Que agrada na presença Aqueles que me apoiam Agradeço a preferência Quem me trata com desprezo Pra mim não faz diferença O que faço é por amor Não espero recompensa O que Deus deu Ninguém me tira Disso eu tenho consciência Vou provar pro invejoso Que a inveja não compensa Peguei a viola e cantei Louvando a natureza No espelho da água deixei Refleti minha tristeza No clamor da água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas Pedaço de amor Despeitos Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira O meu cumpade teve um problema na próstata E o doutor suspeitou de um tumor maligno Passou pra ele um exame que é benéfico Mas o cumpade não achou lá muito digno Ele jurou que levaria para o túmulo A virgindade encerrada no sarcófago O que o doutor passou pra ele achou o cúmulo Ficou cismado do doutor ser antropófago É antropófago É antro o que, cumpade? Pófago, cumpade Antropófago é aquele que come o semelhante Nesse caso que come gente Hum, tô sabendo Ele que venha com a estúcia, cumpade Contra a propagagem Que eu vou moer no pau, cumpade Baixa a arma, cumpade O homem quer ajudar o senhor Ele quer livrar o senhor do mar pior É, sei do homem Ei, cumpade, deixa de ser atrasado Vira o anero e larga de churumela É só um exame e um dedo encapado eu sou Se o senhor é firme não vai lhe deixar sequela Ó, cumpade, também só não pode o senhor Na hora que sair de lá Achar o doutor muito mais reitado que quando chegou Aí o mar não tem cura não É, cê foi, foi bom pro pai Então eu vou também, ué Cumpade faz o seu PSA bem rápido Para medir o seu antígeno prostático Se acaso for cair na malha urológica Complicou, ué Verá que o doutor é inter-simpático Que dia E faça logo desse jeito mórbido Porque a sua vida está no ápice É bem melhor ser aparpado vivo vívido Do que um machão tem no seu nome Numa lápede É De tarde, cumpade Aqui já é esse cumpade fulano de tarde Muito macho É, e burro demais É, porque é melhor uma dedada num buraco Feito pela natureza, cumpade Suprema É Do que o doutor tem que passar a mão naquele canivitinho Como é que chama, cumpade, que canivitinho de doutor? É, o tal do bisturico, cumpade Pois é, o tal do bisturico Aí abre uma janela no cumpade Credo Já não é só o dedo tem que enfiar a mão toda Deus me liga Eu gravo um tal do trem na unha E com pouco não adianta mais Então só Adeus Ei, cumpade, deixa de ser atrasado Vira o anel e larga de churumela É só um exame e um dedo encapado Eu sou Se o senhor é firme Não vai lhe deixar sequela E eu confio no senhor, compadre É, e sou firme, meu compadre O senhor pra mim é aroeira É, eu fui lá e fiz o trem Mas foi bom, compadre E com o batuto tem compadre que nem vai lá E começa com um tipo esquisito O jeito de ser atrapalhado É verdade A culpa não é do exame não, senhor É, a gente vai lá com o doutor É assim então Cachorro Alô doutor João, firma o dedo É verdade